Boa tarde, galera! Estamos aqui no canal do Navarro com Maia para contar para vocês duas visitinhas que nós fizemos essa semana no Sebo Soler. A primeira visitinha foi no Sebo Soler, da Rua Senhor dos Passos, lá em Porto Alegre. Eu fui lá com a minha filha atrás de alguns livros. Na realidade, eu estava atrás de um dos livros que faltava para o semestre dela, agora que vai começar, onde foram indicados três livros, e faltava um que eu não tinha no meu acervo. A gente acabou achando lá um deles, que é o livro da Valéria Piazzi Polizzi, depois daquela viagem. É o livro indicado como leitura obrigatória para ela nesse semestre. Nessa visita lá também no Sebo Soler, da Rua Senhor dos Passos, nós acabamos achando uma coisa que ela está super gostando agora, o início da Sofia Lauer, um pouco da história dessa série musical aqui, que fez bastante sucesso e continua fazendo muito sucesso. E nessa incursão que a gente teve, a gente acabou achando lá mais dois volumes da coleção Instrumentos Mortais, um deles foi Cidade de Vido, que é esse aqui, que é o volume 3, volume 3 da Cidade de Instrumentos Mortais, Cidade de Vido, e também achamos o volume 6 lá, Cidade do Fogo Celestial. E agora com essas duas aquisições aí, finalmente a gente conseguiu completar a coleção aqui de Instrumentos Mortais, que começou com Cidade de Ossos, que está aqui para vocês darem uma olhadinha. Depois na sequência vem Cidade das Cinzas, que você pode dar uma olhadinha aqui. Depois vem o próprio Cidade de Vido, que foi o que a gente comprou agora há pouco. E na sequência a gente tem ainda, desculpa demora, Cidade dos Anjos Caídos, que está aqui, vocês podem ver agora. E por fim, Cidade das Almas Perdidas, que é o volume 5. E depois Cidade do Fogo Celestial, foram esses os livros que acabou completando a nossa coleção nessa incursão que a gente teve aí no Sebo Soler, que aconteceu agora nessa semana. Então dois ou três dias depois tivemos outra unidade do Sebo Soler, lá em São Leopoldo, onde eu acabei achando algumas coisinhas interessantes para mim, algumas para ela e outras para mim. Acabei achando do Afonso Romão de Santana, Carlos Drummond de Andrade, Análise da Obra, um livro bem difícil de conseguir, de 1977, a sua segunda edição, que ele também já escreveu o Gauche do Tempo, entre outros grandes livros do Afonso Romão de Santana. Lá a gente acabou achando alguns livros também, dessa série Infanto Juvenil, onde eu compro livros de autores que eu gosto bastante, que escrevem tanto textos para adultos quanto textos para adolescentes. Então eu acabei trazendo do Luiz Antônio Aguiar, Piscina Já, é um livro Infanto Juvenil. A gente achou também do Wagner Costa, Eu Pescador de Mim, que é esse livro aqui, da Editora Moderna. Achamos do Domingos Peregrino, outro grande escritor paranaense, As Batalhas do Castelo. Aqui vocês podem dar uma olhadinha. Achamos do Caio Ritter, um escritor gaúcho lá, O Outro Passo da Dança. O Outro Passo da Dança. E lá eu também tive a grata surpresa de achar, do Christian Jacques, da série A Rainha Liberdade, A Rainha Liberdade, o volume 3, A Espada Framejante, do Christian Jacques, e agora eu consegui completar a série, que há muito tempo eu buscava. E nessa saída a gente também achou um outro livro sobre Grey, um guia não oficial da série, que a Paloma achou lá para completar os conhecimentos dela sobre essa grande série, né? E ela achou um youtuber que ela gosta bastante, do Luiz Marim. Fala, galera! Então a gente acabou trazendo esses aqui. Esses foram o resultado de duas idas nossas no Cebos Soler, uma na Avenida Senhor dos Passos, em Porto Alegre, Rua Senhor dos Passos, em Porto Alegre, e a outra em São Leopoldo, né? Existem mais duas unidades, outra em Porto Alegre também, na Rua dos Andradas, e outra na Praça Dom Feliciano, né? Então vale a pena às vezes dar uma olhadinha nesse seu, você já acha algumas coisas legais lá. Então eu agradeço a vocês que estiveram no canal do Navarro com Maia, espero que tenham gostado das novidades do acervo. Se vocês curtiram, deixe o curtir aí. Se vocês caíram aqui por acaso, continuem nos seguindo, né? Eu agradeço. Se quiser deixar um comentário sobre alguns desses livros, eu agradeço também. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço pra todo mundo aí. Tchau, tchau.